Salve comunidade, de boas? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia aí de como a gente faz pra adicionar o personagem no jogo usando a Defold e Lua como linguagem de programação. Nesse vídeo especificamente a gente vai trabalhar ainda com código, mas a gente vai ver como funciona a Defold e vai usar Lua. Top? Então partiu. O rolê que a gente vai fazer aqui, deixa eu já abrir a Defold, é pegar um personagem específico do Assets que a gente já baixou aí nas aulas passadas. Assets nada mais é do que o desenho, a parte visual, a parte de som do jogo, tudo é Assets, né? Toda essa parte mais visual é em som, não consigo pensar em outra coisa. E eu vou abrir aqui o nosso jogo que é o Nakawai. Deixa eu abrir aqui, dar o Open, Top. E se você não baixou esse Assets, tá aí embaixo do like pra você baixar, beleza? Então a gente precisa primeiro desse Assets, definir qual vai ser o personagem que a gente vai colocar na tela do jogo. Hoje, se eu chegar aqui e dar um Ctrl-B, ó, vou dar um Ctrl-B aqui maroto, a gente vai ver que nada tem no jogo, ó, uma tela preta. Precisa colocar o personagem, quero colocar ele aqui embaixo, aqui, ó, pequenininho, marotamente. Vamos fazer isso agora. Primeiro a gente tem que ir lá nos nossos arquivos, deixa eu abrir aqui os arquivos, felicidade. A gente já tem os arquivos aqui, que a gente baixou no último vídeo, cadê? Ó, esses dois, os dois pixels aqui, ó. Deixei pra eu não perder esses arquivos. Agora eu vou tirá-los daqui, vou dar um Ctrl-X aqui, e vou até a parte de documentos e vou dar um Ctrl-V. Aí eu vou extrair eles, ó, botão direito, extrair aqui, botão direito, extrair aqui. Vou deixar os dois aí, conforme a gente for precisando dos componentes, né, parte visual, dos pixels, a gente vai buscando eles aqui. Deixa eu pegar um personagem qualquer, vou pegar esse da máscara aqui, ó. Beleza? Eu quero ele parado. Aqui, ó, tem um Widow aqui, ó, botão direito, e aí você consegue dar uma olhadinha, né, duplo clique, na verdade, você consegue dar uma olhadinha de como é que é o Widow, né, como é ele parado. É só ele respirando, assim, dando uma puladinha pra cima e pra baixo. Vamos deixar ele aqui, a gente vai usar ele, mas vamos voltar na Default, pra gente conversar como que eu organizo os nossos componentes do jogo. Então, todo componente do jogo, um personagem, uma colisão, um quadradinho que vai dar dano, ou uma bala que é soltada, uma bolinha que o personagem joga, ou, por exemplo, um inimigo, tudo isso é um componente pra mim, beleza? Então, o que que eu faço? Eu clico no botão direito e crio uma pasta chamada Components. Dentro dessa pasta, eu vou clicar com o botão direito e criar uma nova pasta. Porque se sabe que são todos os componentes que vão ficar aqui dentro, eu quero criar o sol do herói, então, o hero. Então, eu vou criar o nosso hero maroto. Então, esse é o nosso herói. Esse herói, especificamente, dentro dele vai ficar o assets do herói. Então, eu vou criar aqui uma pasta de assets. Eu gosto de deixar de forma isolada, porque aí fica mais fácil de dar manutenção depois. Eu sei que se eu quiser mexer com as coisas do herói, os componentes do herói, eu sei que tá tudo dentro dessa pasta hero. Eu não preciso ficar procurando a aplicação toda. Então, eu gosto de deixar uma assets dentro de cada pasta de componente que eu tenho aqui dentro. Então, aqui vai ficar isso. Botão direito, agora sim. Botão direito, não. Agora sim, eu tenho que pegar esse idol aqui e jogar ele aqui dentro da assets, que a gente vai usar essa imagem. Eu só vou tirar esse 32 por 32, que é a definição de cada frame da animação de parado. Então, eu vou tirar só isso aqui, porque ficou meio estranho, né? Ops, deixa eu dar só um rename. Deu delete, né? Vou dar um rename aqui. Vou chamar só de idol. Minúsculo mesmo. Eu gosto de deixar tudo minúsculo. É só uma questão de organização. Aí, aqui agora sim, a gente precisa de um sprite. Então, eu vou clicar com o botão direito. Vou aqui em new. E aqui você tem a parte de sprite, tá vendo? Você criar um sprite. Então, eu vou criar um sprite legal. E vou chamar de hero. Não precisa se preocupar em colocar um sufixo ou um prefixo em nome dos arquivos. Tipo, hero.sprite. Hero underline sprite. Por quê? A própria default já faz isso pra gente. Repara aqui, ó. No preview, ela fala o component barra hero barra hero ponto sprite. Então, você não precisa se preocupar com isso. Só dá o nome e segue a vida feliz. Aqui ele pede uma imagem, ó. Você vai selecionar uma imagem. E aqui que é uma sacanagem. Não uma imagem especificamente. Aí, ele pede, a default pede um... Um tile source. Então, a gente tem que criar um tile source e associar essa imagem que tá dentro do assets no tile source. Beleza? Isso que é um pouco confuso no começo, mas você vai se acostumando. Então, todo sprite precisa de um tile source. Então, eu vou clicar com o botão direito. New também. Deixa eu clicar um pouquinho mais pra direita aí pra não ficar atrás da minha câmera. New. E vou aqui no tile source, ó. Uma das últimas opções. A penúltima, na verdade. Vou dar o nome de hero. E como a gente viu ali que ele faz o hero ponto sprite, aqui ele também faz o sufixo hero ponto tile source. Então, não precisa se preocupar. Já foi legal também. E aqui tem uma imagem. Aqui, de fato, é uma imagem. Se você selecionar aqui nos três pontinhos, você vai ver que você pode pegar o widow aqui. Não pega as outras, não tem nada a ver, né? A gente quer o widow aqui que tá dentro da pasta hero e dentro da pasta assets, na verdade. Então, pronto. Agora sim. Aí você fala, mas cadê, né? Calma. Seleciona o palco, dá um clique aqui no palco, aqui essa parte toda, e aperta a letra F. E você vai conseguir ver toda a imagem, né? Bem legalzinha. Se você quiser arrastar, não é com barra de espaço. Muitas vezes você veio do Photoshop, você não segura a barra de espaço. Pra arrastar aqui dentro e conseguir ver o todo, você vai ter que selecionar a terceira, o botão que tá dentro do scroll do seu mouse, né? Aí você consegue arrastar aqui na felicidade, tá vendo? Você usa esse botão do scroll. Pra quem vem de 3D, isso é mais parecido pra galera, né? Mas repara que não ficou tão interessante, né? Parece que tem um tile aqui, ó. Quando eu paro o mouse em cima, aparece tile. Tile é um frame, né? Um quadrado. Mas não tá interessante. Tá dividindo o personagem. O interessante é que cada, realmente, posição desenhada do personagem fosse um tile específico. Lembra do 3232 que estava dentro do arquivo, né? No nome do arquivo? Tem que colocar isso, definir isso como a largura e a altura do seu tile. Você define isso aqui, ó. Seleciona a tile source. Aqui embaixo tem as propriedades. Você vai selecionar o tile width. Você vai colocar 32. Embaixo, 32. Aí sim, ó. Cada tile, cada frame da animação está selecionável agora. Repara, ó. Isso é importante pra gente poder fazer a animação, ó. Então, se você parar o mouse, você vê aqui em cima, ó. Onde tá a dimensão. Então, você vê que esse é o tile 1, o outro é o tile 2, tile 3, 4, 5, até o 11. Top? E a nossa animação de parado é do 1 até o 11. Então, a gente vai usar isso agora. Como? Aqui na opção de anime, aqui, ó. Tem um já vem dentro do próprio tile source. Você pode adicionar também, botão direito e adicionar aqui uma animação. Mas já vem com uma. A gente vai usar essa. A gente quer que essa animação comece no tile 1 e vá até o tile 11. É isso que a gente quer. Vou chamar aqui de idle essa animação, porque a gente pode ter várias aqui depois. Mas, por enquanto, só a parada. E esse daqui é de colisão. Como a gente não vai usar agora, eu já vou deletar. Coisas que a gente não usa, eu gosto de deletar. No momento que a gente for usar, aí eu explico pra você no detalhe. Pra ver a animação acontecendo, deixa o idle selecionado, clica no palco e aperta a barra de espaço. Aí você já vai ver a animação acontecendo aqui. Se tiver pequena animação, você não tiver conseguindo enxergar no detalhe, só usar o scroll do mouse. Use o scroll, você consegue enxergar legal. Beleza? Só que, repara, a animação ficou muito rápida, pelo menos pra mim. Porque o padrão que tem aqui dentro do Tilesource é o FPS da animação é de 30 frames por segundo. FPS é de frames por segundo. Eu quero diminuir um pouco, que aí eu deixo a animação mais lenta. Posso colocar tipo 5, ó. Aí ficou muito lento, né? Tipo 10. Sempre dá o Enter, tá? No campo, uma dica. Sempre, não só escreva. Só escrever não vai. Você tem que dar o Enter pra confirmar. Aí, ó. Legal. Ou tirar o foco, né? Clica aqui e tira o foco do campo. Agora sim, eu acho que isso aqui já representa bem o nosso personagem. Ele tá paradinho aí marotamente, ó. Dá pra sentir ele parado. Tá legal. Top. Vou salvar. Salvei. E é isso. Agora nós dois temos já a animação, mas nós precisamos colocá-la no nosso jogo. O que significa colocá-la no nosso jogo? Quando eu der o Ctrl B, eu gostaria que ela aparecesse aqui. Nosso jogo. Primeira coisa que a gente tem que descobrir, então, é o que é o nosso jogo. O que representa essa tela dentro aqui da organização de pastas e arquivos, né? Eu vou te falar de forma direta. É o main aqui, ó. Dentro da main, que é de principal, você tem a main collection. Então, clica nela. E de alguma forma, a gente tem que adicionar esse sprite aqui. Top. Pra adicionar esse sprite, especificamente aqui, a gente só vem com o botão direito e adiciona aqui, ó. ADD componente... Perdão. ADD game object. E é só colocar. Mas peraí. Nós não temos um game object. Nós só temos um sprite. E aí que vem a malandragem. Uma parte bem interessante. Todo componente do nosso jogo, ele é composto por um game object. Isso é muito importante. Por quê? O game object é o que junta todos os componentes daquele objeto. Então, o que a gente vai ter aqui, ó. Na verdade, dentro desses componentes, eu vou clicar com o botão direito aqui no nosso hero e vou adicionar aqui um game object. Ó, botão direito. New. A gente tem a opção aqui de game object. A gente precisa desse game object. Então, eu vou escrever hero e dar um enter. Repara que tem um prefixo estranho ele, né? Tem o prefixo go. Talvez você confunda aqui com go language. Não tem nada a ver com go language, tá? Esse go é de game object. Concentra aqui. Game object é o que a gente associa tudo daquele objeto. Daquele objeto do quê? De game. De jogo. Sacou? Então, tudo, tudo no seu jogo é um game object. O seu vilão é um game object. O seu herói é um game object. Um objeto de colisão é um game object. Então, tudo a gente trata dessa maneira. Então, mas esse game object está vazio. A gente quer fazer com que o sprite esteja aqui dentro. Então, o game object, ele junta todos os componentes que a gente vai tendo do nosso objeto. Então, eu vou clicar com o botão direito. Vou pegar aqui marotamente, ó. E vou adicionar esse... Um componente, perdão. Ó, botão direito. Um add component file. Vamos adicionar um componente. O componente que a gente quer é o sprite. Vou dar um enter. Já está adicionado legal. Beleza? Aí você fala, mas não estou vendo. Né? Só dá um F aqui, ó. Opa. Ah, perdão. O que eu esqueci de definir no sprite? No sprite... Ah, eu esqueci de associar no sprite, ó. Eu fiz o tile source, mas eu esqueci de adicionar o tile source no sprite especificamente. Como é que a gente adiciona? Aí é bem mais simples, ó. Você tem a image aqui. Seleciona os três pontinhos. Hero, tile source. Já era. E ele fala animação padrão desse sprite. Aí você seleciona o parado. Dá um F aqui na felicidade, ó. E está aí, legal, ó. Agora sim, ó. Aqui vai aparecer bonitinho no nosso game object. Então, o nosso game object já tem o personagem. No nosso tile source já tem animação definida. E está tudo bonito. Agora só falta colocar o nosso main collection. Beleza? Para aparecer no jogo, ó. Porque não está aparecendo no jogo aqui, infelizmente. ainda não aparece. Então, como é que a gente faz aparecer no jogo? É só chegar nessa main collection, botão direito, add, game object file. E agora sim aparece o nosso hero go. Só dá um enter, dá um F, e apareceu legal. Beleza? Se você dá um ctrl B agora, já vai aparecer o personagem. Mas aparece só a cabezinha do personagem dele. Está vendo? Aparece quase nada aqui, ó. Por que acontece isso? Por que não aparece o personagem inteiro, completo? Repara uma coisa muito interessante aqui, ó. Bem interessante mesmo. A gente tem uma linha verde e uma linha vermelha. Do lado da linha vermelha aqui do lado esquerdo a gente tem um zero. Na linha verde a gente também tem um zero. Isso aqui é a representação da tela para a gente. O eixo X, perdão, o eixo verde é o eixo Y e o eixo vermelho é o eixo X. Se você clicar aqui, ó, e arrastar o personagem, o nosso game object do herói, você consegue fazer com que ele fique dentro da tela. Beleza? Porque a extremidade aqui do lado esquerdo, a extremidade da parte inferior, é o ponto zero também da tela quando você dá o CTRL B, ó. Agora o personagem está legal ali parado. A animação não está rodando. A gente tem que entender por que não está rodando. Vamos entender já daqui a pouquinho. Mas separa que o personagem agora está na tela de fato. Top? Está legal, está bonito. Então eu já consigo colocar ele na tela. Vou dar um CTRL S. Então o main collection é o jogo principal. É de fato onde o jogo acontece. Beleza? E aí que vem algumas coisas da configuração do jogo que eu preciso contar para você. Repara, está tudo funcionando, né? Há menos a animação. Deixa eu arrumar a animação primeiro. O que a animação não rodou, né? Se a gente olhar no Tile Source, a gente tem a animação rodando. Só que a animação está rodando só uma vez aqui, está vendo? O playback. A animação só roda uma vez a partir do começo. Quando eu dou o CTRL B ela acontece uma vez muito rápido e a gente não vê mais. Então tem que ser infinito porque ele está parado. Ele realmente está parado enquanto o personagem estiver parado. Essa animação tem que acontecer. Aí a gente tem aqui um loop a partir do começo. Então vai acontecer infinitamente a partir do começo. Aí eu vou salvar. Dá um CTRL S, dá um CTRL B. Olha lá. Agora sim, a animação está rodando. Top. Mas se você reparar tem alguma coisa muito estranha aqui. No sprite está bem esfumaçado esse personagem. Os pixels não estão aparecendo no detalhe como aparece aqui dentro do Tile Source. Isso por quê? Porque tem uma configuração na própria Default do nosso jogo que faz uma suavidade, dá uma suavidade nos pixels. Isso é muito bom quando você está fazendo um jogo com vetor. deixa o jogo mais bonito. Mas quando a gente está fazendo o pixel art a gente quer o grosseiro do pixel. Como é que a gente faz isso? Aqui na configuração do jogo que é nesse Game Project toda a configuração do jogo, nome do jogo, versão do jogo e várias coisas é aqui dentro. Beleza? Parte de física e também essa parte visual. A parte de gráfico. Tem duas opções no começo aqui. Você seleciona a segunda opção. A gente não quer deixar de forma linear, suavizada. A gente quer realmente de forma grosseira. E aí você vai dar um CTRL S e vai voltar no seu sprite. olha que interessante. E já está ali o pixel toscão. Isso também vai refletir no momento do seu jogo. Vai ficar mais pixado aqui na felicidade. Se você achou um personagem pequeno, um personagem grande, você pode mudar a dimensão do seu personagem. É só você ir lá no seu Main Collection. Beleza? clicar aqui na felicidade e você tem três opções aqui. A primeira opção já está selecionada. É o de mover. Top. Então está feliz. A segunda opção aqui é de rotacionar. Você pode rotacionar legal também. Beleza? Clica, arrasta e rotaciona ali. E a terceira opção é a dimensão. A dimensão é um pouquinho complexa. Então vou dar um zoom aqui. Vou clicar com o botão do scroll e arrastar. Você tem um, dois, três, quatro. Você tem quatro opções para mudar essa dimensão. A opção do centro muda proporcionalmente em todos os eixos. Então você clica e arrasta. Muda proporcionalmente. Está vendo? No eixo X e no eixo Y. Top. E você tem a dimensão aqui você tem a de cima, a parte de cima. Aí ele só muda no eixo Y. Está vendo? Você pode ir para o lado, para o lado não faz nada. Só para cima e para baixo. Deixa eu dar um CTRL Z. A vermelha muda só no eixo X. Beleza? E sobrou a última. A última muda nos dois eixos mas de forma livre. Você consegue girar só que não fica travado o posicionamento de forma proporcional. O que a gente quer é uma forma proporcional. Então eu quero a do meio. A maioria das vezes a gente vai usar a do meio. Aí você quer dar uma ampliada. Ampliada legal. Vou dar um CTRL S. Vou selecionar a terceira opção. Agora eu vou mostrar a tecla de atalho para você. Para chegar na primeira opção você pode usar o W. Para chegar na segunda que é de rotação você pode usar o E. e para usar a terceira você pode apertar o R. Então eu quero o W. Clico, arrasta. Jogo aqui para cima legalzão. Vou salvar e vou dar um CTRL B. Aí o nosso personagem já está maior. Então dá para você aumentar o tamanho do personagem diminuir e escolher como você quer fazer isso. Essas dimensões também ficam salvas aqui. Então se você quiser uma coisa mais exata tipo eu quero escalar o personagem duas vezes mais. Você pode colocar aqui 2. Aqui 2. E aqui 2. Isso pode deixar estranho. mas o eixo Z lembra do meio que mexe com todas as dimensões? Dá para você trabalhar com 3D dentro da default. Como a gente está trabalhando com 3D isso aqui não tem tanto impacto mas quando eu mexi com a dimensão pelo meio eu estou trabalhando com todas as dimensões. Beleza? Aí é bom deixar proporcionalmente deixa por segurança se resolver fazer algum elemento 3D aqui você vai ter esse 3D acontecendo de alguma forma proporcional. Eu vou clicar ali com R deixar selecionada a terceira opção. Clica e arrasta. Opa, perdão. Terceira não, a primeira vou apertar o W vou clicar e arrastar aqui para deixar no ponto zero vou salvar e agora sim nosso personagem tem o dobro do padrão dele já ficou mais agradável ali dado o tamanho da tela que a gente tem ficou mais feliz. Se você ampliar você vai ver com zoom infelizmente não dá para você ver porque está atrás da minha câmera mas a gente pode mudar também o posicionamento do personagem. Pode jogar o personagem aqui para cima só para você conseguir ver. Eu vou salvar vou dar um CTRL B está ele aqui feliz o personagem quando dá o zoom ele fica maior a proporção porque a proporção da tela não é exatamente a minha então ele dá uma esticada mesmo. Como que a gente sabe a proporção que está o jogo? Tudo dentro do GameObject isso é muito legal. Então o GameObject aqui tem a parte de proporção do jogo cadê aqui? Tem a parte de display. Está vendo? O tamanho aqui da largura do jogo é 960 por 640 que é uma boa dimensão para você trabalhar porque quando você dá o zoom fica o pixel ali um pouco diferente mas o jogo fica legal. Então aí é uma escolha sua que tem que ter uma estratégia do seu jogo. Nosso jogo por enquanto eu vou deixar 960 por 640 depois a gente vai dar uma mudada nisso. Ah e mais uma coisa interessante como é que você sabe que é a main collection que é rodada no momento que eu dou o build? No momento que roda o jogo é essa main collection que é rodada de fato. Você sabe disso também aqui pela GameObject. Na GameObject tem uma opção bootstrap aqui e tem a main collection. Se você quiser mudar isso ah quero mudar para outra collection você pode mudar. Beleza? Então vamos dar uma revisada nos pontos que a gente viu. Para criar realmente um personagem a gente precisa do tile source que é onde a gente coloca a imagem para fazer as animações. Beleza? Você precisa do sprite que é para colocar uma animação em cima da outra. Então você fazer o negócio fluido que ali você só define como que vai funcionar as animações no tile source que é a origem do nosso tile. Beleza? Essa é a ideia. Depois você define isso no próprio sprite. Mas para colocar isso dentro do jogo que é a nossa collection a gente tem que criar um GameObject e associar o sprite. Então de certa forma o GameObject é a representação do objeto dentro do jogo. Essa representação do objeto junta tudo. Tudo mesmo. Todos os componentes que a gente tem daquele objeto. Aí você fala assim mas não está o tile source aqui. De forma indireta está assim. Você tem um sprite e o sprite está relacionado com o tile source. Lá dentro do sprite você dá um duplo clique que também vai para ele. Você tem aqui a image que está relacionado com o nosso tile source definindo a animação como default a idle, a parada. E o nosso jogo é representado pela nossa main collection que está definida aqui dentro do GameObject no bootstrap. E aí quando você dá o Ctrl B ele roda a main que essa main roda o nosso herói que aí sim aparece na tela. Beleza? Então o processo todo é esse. Dentro dessa collection é chamado de collection porque é exatamente uma coleção. A gente pode ter por exemplo dois ou três personagens. eu consigo inclusive copiar esse daqui dar um copy e dar um paste. E eu vou ter dois. Beleza? Um está em cima do outro eu consigo ter dois personagens na tela. Ctrl B e a gente consegue ver os dois personagens parados. Você consegue ter quantos elementos você quiser. Top. Não tem animação não tem colisão ainda a gente não está trabalhando com isso mas a gente já consegue ver os elementos na tela que a gente quiser colocar. A gente pode colocar também uma questão de desenhar o mapa e tudo mais que a gente vai fazendo nos próximos vídeos. top. Então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo como que a gente trabalha com colocar para colocar o personagem na tela mas muito mais do que isso era muito mais mostrar como funciona o fluxo de você colocar alguma coisa na tela. Você tem que criar o Tilesource do Tilesource tem que criar o Sprite do Sprite você tem que colocar o GameObject e o GameObject que você coloca dentro da Collection que é a Collection que roda o jogo no início que no nosso caso é a Main Collection. Então todo esse passo é mais importante do que o personagem na tela. entender esse fluxo todo vai fazer com que você entenda como que você faz para colocar outros elementos na tela. A gente não viu a parte de programação ainda a gente vai ver nos próximos vídeos mesmo. Mas aqui a gente está programando no clique arrasta ainda que ajuda muito essas ferramentas todas elas têm Unity Default de GoDot todas elas têm esse tipo de recurso é muito parecido então se você entender de uma você acaba entendendo das outras também quando você vai trabalhar com outras beleza? Cada uma do seu jeito cada uma do seu jeito de selecionar e tudo mais mas o conceito é o mesmo show? Bacana? Então é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo embaixo do like tem todas as referências minhas de estudo para você usar e estudar também beleza? E obrigado por ter mantido a postura de assistir até o final do vídeo valeu mesmo e até uma próxima tchau tchau